Todo o país do mundo tem na festa da independência uma grande festa. O que nós estamos querendo fazer agora com a participação do Exército da Marinha da Aeronáutica é voltar a fazer um 7 de setembro de todos. Ou seja, o 7 de setembro é do militar, é do professor, é do médico, é do dentista, é do advogado, é do vendedor de cachorro-quente, é do pequeno e médio empreendedor individual. Porque é de todo mundo, é uma festa importante que o Brasil conquistou a soberania diante do país colonizador. Se bem que a independência só veio depois mesmo, e houve muitas lutas em outros estados, a mais marcante é o 2 de julho na Bahia, que foi ali que se expulsou definitivamente os portugueses. Mas eu sempre gostei do 7 de setembro, acho que é uma data importante para nós, da nossa independência, e acho que vai ser um 7 de setembro bom, pacífico, normal. Eu acho que o 7 de setembro é o dia da gente comemorar a nossa autonomia diante da coroa. Esse foi o grande feito, ou seja, nós somos donos de nós mesmos.